Fala, galera! Bom dia! Tudo bem com vocês, gente? Hoje é dia 13 de junho, é uma segunda-feira, são 8 horas da manhã, mais ou menos. Viemos aqui para Manhattan, pegamos o metrô, porque estávamos lá em Broken, onde o hotel que a gente está fica lá em Broken. E agora a gente está aqui na fila para pegar o barco, para ver a Estátua da Liberdade, gente. Hoje vai ser um dia mais para turistar, para conhecer Nova York mesmo, porque amanhã já começa a correria, já começa com ensaio, ensaio, ensaio. E depois show, show, show. E vai ser muito incrível. A gente está muito animado e vai ser demais. Fechou? Valeu! Tudo no papel, já sei o que quero ser. Passo a passo eu sigo para poder crescer. Mas peraí, tem um fardo aqui. O problema é você que me impede de viver. Te abanamei, te abanamei, te deixei. Quer saber por quê? Evolui! Mudei! Se você quer acompanhar, tem que mudar também. Evolui! Me diga o que eu tenho que fazer. Para você me deixar e me esquecer. Me diga o que eu tenho que fazer para você me deixar e me esquecer. Sim, em frente! Vira alguém! Seu futuro só depende de você. Te abanamei, te abanamei, te deixei. Quer saber por quê? Evolui! Mudei! Mudei! Se você quer acompanhar... Galera, eu tô na Times Square. É muito doido aqui. Mudei! Se você quer fitiar... Tanto faz pra mim, passe bem! Passe bem! Tanto faz pra mim, passe bem! Passe bem! Passe bem!